Salve, salve, Terra Negra! Tudo bem? Hoje estamos aqui no Paraguai, na Cidade Leste ou Cidade do Leste, na margem direita do Rio Paraná. E o que o Terra Negra veio trabalhar aqui hoje? As relações comerciais entre Brasil e Paraguai. Vamos entender melhor o que é uma Zona Franca. Solta a vinheta! A Cidade Leste está distante de 327 quilômetros de Assunção, capital do Paraguai. Está no contexto da Tríplice Fronteira. Aqui nós temos três cidades basicamente que se encontram de um lado. No Brasil, nós temos a cidade de Foz do Iguaçu. Aqui, claro, no Paraguai, Cidade Leste. E no contexto argentino, nós temos Puerto Iguaçu. Essas três cidades, portanto, formam o que nós chamamos de Tríplice Fronteira, o encontro de três cidades de três países. Estamos no contexto de uma Zona Franca. Mas o que é uma Zona Franca? Zona é um espaço delimitado neste contexto franca, porque ela é livre de impostos ou tem impostos que são extremamente reduzidos. Por isso, nós temos um grande dinamismo comercial. Essa cidade, Cidade de Leste, começou a crescer de forma significativa após a construção da Ponte da Amizade, o que viabilizou o deslocamento de pessoas oriundas do Brasil e, consequentemente, o comércio, que muitas vezes é feito de maneira ilegal. Cidade de Leste compõe cerca de 10% do PIB do Paraguai, um percentual bem significativo, e estima-se que aproximadamente 50 mil brasileiros residam nessa cidade e estão, em sua maior parte, ligada à atividade comercial. Destaca-se que no ano de 2000, aqui em Cidade de Leste, foi aprovada uma lei chamada de Lei das Maquilas, ou Lei Maquilas. Segundo essa lei, quando uma empresa internacional se instala aqui com a intenção de produzir para o mercado externo, externo, ela terá isenções de impostos. Por isso, o Brasil, o país vizinho, está se tornando um exportador de trabalho. Como assim exportador de trabalho? Várias empresas brasileiras deixam o nosso país e se instalam aqui, por exemplo, em Cidade de Leste, em busca de vantagens comparativas, em busca de impostos extremamente reduzidos. E ainda, quando o produto sai daqui para o nosso país, ele recebe o selo Mercosul, o carimbo Mercosul. Isso faz com que o produto entre mais facilmente no nosso país em função de acordos comerciais. Vale a pena refletir o seguinte, o governo brasileiro tem que buscar alguma forma de reduzir os impostos no nosso país para que essas empresas não deixem o nosso território. é necessário, sim, uma reforma tributária no Brasil. Agora, o que difere essa Zona Franca de Cidade de Leste da nossa Zona Franca? Opa! Da nossa Zona Franca? Isso! Nós temos uma Zona Franca lá em Manaus, a Zona Franca de Manaus, que foi pensada, que foi projetada por JK no ano de 1957 e impulsionada no contexto da ditadura militar, sobretudo a partir do ano de 1967. Vamos diferenciar essas duas Zonas Francas. A Zona Franca que existe aqui, em Cidade de Leste, é franca basicamente para todos os produtos, sejam peças ou produtos prontos. A Zona Franca de Manaus é franca, sobretudo para peças. E sendo franca, sobretudo para peças, na Zona Franca de Manaus, nós temos muitas indústrias montadoras. O termo que se popularizou foram as maquiladoras, foi a maquiladora, né? No entanto, no Brasil, as maquiladoras são simplesmente montadoras. Logo, na Zona Franca de Manaus, nós temos várias indústrias de montagem. Por sua vez, em Cidade de Leste, nós não temos uma grande quantidade de indústrias de montagem, já que nós temos a isenção de impostos para o produto pronto. Portanto, o que se destaca aqui é o setor terciário, não é isso? Ou seja, a atividade comercial. Eis uma das razões para o baixo consumo de energia elétrica nessa cidade, já que o que demanda uma grande quantidade de energia é, sobretudo, a atividade industrial. Salve, salve, pessoal. Então, nós estamos aqui na doana, justamente na fronteira entre Brasil e Paraguai. E um ponto interessante para a gente conectar aqui é sobre o aspecto econômico. Analistas internacionais mostram a representatividade em relação ao comércio ilegal aqui muito forte. gira em torno aí de 43 bilhões de dólares anuais, tanto em relação ao tráfico de armas, drogas, equipamentos eletrônicos e também... Tráfico de drogas, armas, equipamentos eletrônicos e muito cigarro também. Um ponto interessante é que aqui, a tríplice fronteira, Porto Iguaçu, Cidade do Leste e também Foz do Iguaçu, era considerada nas análises internacionais como safe haven, ou seja, um porto seguro para atividades ilícitas. Por que isso? O principal aspecto que caracteriza essa região como um porto seguro para o contrabando seria a impossibilidade de uma polícia ultrapassar a fronteira do outro país. Então, portanto, a polícia brasileira, quando encosta aqui dentro do Paraguai, em termos jurisdicionais, não tem capacidade de investigação e, consequentemente, uma tríplice fronteira seria muito interessante para atividade ilícita. Além disso, internacionalmente, essa região, com destaque para Foz do Iguaçu, vem ganhando bastante destaque em relação ao terrorismo. Pois é, três grupos controlam atividades ilícitas aqui. O PCC, o Comando Vermelho e também o Hezbollah. Vale a pena a gente lembrar e você está analisando agora, você está olhando agora, uma imagem de quando nós fomos para a fronteira entre Israel e o Líbano. A fronteira entre Israel e o Líbano é fechada e um dos principais componentes do fechamento dessa fronteira é o grupo terrorista criado no sul do Líbano, chamado Hezbollah. O Hezbollah opera fortemente aqui. A partir da década de 60, muitos imigrantes do mundo árabe vieram para a cidade leste e Foz do Iguaçu, principalmente Foz do Iguaçu. Uma fatia pequena, mas existente, dessa comunidade árabe e principalmente libanesa, atua aqui como um braço do Hezbollah. Então, dois acontecimentos colocaram luz sobre a Tríplice Fronteira em relação a essas atividades ilícitas. O primeiro deles, com o envolvimento do Hezbollah, foi o atentado em Buenos Aires no ano de 1992. A partir desse mesmo ano, todos os anos, a Tríplice Fronteira é inserida nos relatórios anuais sobre o terrorismo no mundo. E, a partir do ano de 2001, o presidente George W. Bush, o Bush filho, coloca também Cidade Leste sobre o prisma do terrorismo internacional, a partir do que se convencionou chamar de guerra ao terror. Agora vamos para uma questão atual. Estamos em janeiro de 2019, e, nos últimos anos, o real sofreu uma forte desvalorização perante o dólar. Sendo o mercado consumidor brasileiro extremamente importante para a dinamização dessa cidade, nos últimos anos, nós temos basicamente uma crise aqui em Cidade Leste. O comércio teve, sim, uma retração. Sendo o mercado consumidor brasileiro o mais importante, à medida que o brasileiro perde poder de compra em função da desvalorização do seu papel moeda, é de se esperar que a atividade comercial sofra uma retração. e, nos últimos anos, Obrigado.